Eu fiquei sabendo que tinha um bandido por aqui Beleza, agora minha voz tá melhor Fiquei sabendo que tinha um bandido roubando essa loja Então eu vou entrar ali dentro e eu espero ver esse bandido Pra eu finalmente poder derrotá-lo de uma vez por todas Porque eu sou o Homem-Aranha do Miles Morales Galera, hoje o Miles Morales tá aqui com a gente Eu fiquei sabendo que a aventura de hoje vai ser um pouco triste Porque o bebê Homem-Aranha vai ver a sua mãe Beijando outro super-herói, que não é o seu pai E ele vai ficar muito chateado, né galera? Porque o que é filho quer ver os pais juntos, enfim Então vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games Porque tem três vídeos super legais e divertidos todos os dias E agora, bora ver essa brincadeira aí Ah, beleza Tá, já vou pegar aqui meu lançador de teias em formato de pistola E eu vou entrar aqui Ei, bandido, mão pro alto! Mão pro alto, bandido! Cê é doido, doido, guys! Tô trabalhando aqui, não sou bandido coisa nenhuma! Scorpion Gamer? O que você tá fazendo nessa loja, Scorpion? Cê é doido, doido! Tô gravando um vídeo aqui que eu sou atendente de uma loja, guys! E agora você tá participando dela porque as lojas são assaltadas! Que isso? Pera aí, pera aí, pera aí! Mana Gamer! Mana Gamer! Pera aí, deixa eu chamar ela aqui Ih, ela não tá aqui, guys! Que isso, galera! Parece que deu ruim O Scorpion, ao invés de estar no Pantanal, tá nessa loja! Tá, Scorpion, olha só, cara! Oi, guys! Eu não posso deixar que você poste esse vídeo no seu canal Porque eu sou o Homem-Aranha! Você já viu o JJ Jameson? O que ele faz comigo na imprensa? Se eu aparecer roubando uma loja, ele vai... Guys, pega esse cartãozinho aqui, ó Do Starbucks Ah, valeu! Não vou copiar seus vídeos então, Scorpion Tamo junto! Agora, vamos indo, pessoal! Não era nenhum assalto, era só o Scorpion ali brincando Legal! Agora vamos fazer o seguinte Vamos em busca da nossa nova aventura Quero dizer, agora eu acho que eu vou tirar umas férias Enquanto isso, vocês acompanham aí o bebê-aranha Ai, ai, ai! Não acredito que o Homem-Aranha dos mais morais Termina comigo! Ai, na rua o Homem-Aranha, eu não sei quem é Ele veste várias roupas e eu acho que eu beijo vários homens diferentes Mas isso já chega Eu não quero mais saber Droga nenhuma, merda nenhuma dessa desgrita Que eu quero estar solteira Eu vou sair fazer o quê? Vou encontrar um bofe, quem sabe um cara mais perigoso Tipo, o FANAL! Vou beijar eu vendo o escondido do Homem-Aranha E o mundo escondido do meu filho, o bebê-aranha Porque ele é um boca aberta Parece um boca de gamela Fala tudo Você aperta ele e ele faz Ah, quer saber? Vou cagar pra nossa criança e cagar pra o Homem-Aranha E vou beijar quem eu quiser Sou livre, independente, leve e saudade Aqui, ó Paguei pra vocês Ah, não vou beijar porque você é feitinho É, galera Parece que o caldo realmente engrossou com a pulga atrás da orelha pro bebê-aranha Ai, ai, que dia maravilhoso Ainda bem que eu fugi da Clash Porque ninguém aguenta num dia de sol desse Tem que ficar afundado em sala de aula Estudando sobre história de Pedro Álvares Cabraus Ai, ai Eu tenho esse cara Por que que ele foi descobrir essa bosta nesse lugar? Ai, ai Quer saber? Eu vou fazer o seguinte Eu vou roubar aqui um carro Porque eu prefiro carros do que cavalos Sai daí, vagabundo Ainda bem que eu vou ser o Homem-Aranha Porque aí eu posso investigar a minha mamãe Eu vou seguir ela durante um tempo E depois eu vou ver o que ela vai fazer Eu espero que ele tenha captado Ai, ai Deixa eu ver aqui Tô passando aqui no vídeo Ai, meu Deus Ai, estou roubando um carro bem atrás de todo mundo Ai, oxe Cadê a mamãe? Olha, a mamãe tá ali Ai, meu Deus do céu Como ele é burro Ai, o Homem-Aranha é muito burro Ai, meu Deus Ai, bate no carro, meu Deus A mamãe, a mamãe Você vê a mamãe Você vê a mamãe Eu vou entrar nesse lugar bem apertado E peludo Ai, caramba Ele entrou nesse lugar apertado Deixa eu achar Eu preciso achar um lugar que seja bem suadinho Ela quer ser zoado Ela quer encontrar um lugar zoado Mas pra que será que ela quer isso? Ai, ai Eu não faço ideia de o que a mamãe tá fazendo Ainda bem que tem uma escuta no carro dela Eu consigo ouvir tudo o que ela disse Ai, ai Bati meu carro de novo Relaxa porque eu sou mulher Ai, droga Me aplicar multa é feminicídio Ai, eu dei mulher Ai, eu vou atrapalhar uma moça Ai, eu vou atrapalhar você também Toma Ah, odeio vocês Ih, não vem falar que é feminista não Que eu não sou Eu sou a feminazi Ai, deixa eu entrar aqui Por que a mamãe tá indo O V não trabalha? Na indústria venástica? Yoga Eu sou a zona de yoga? Ai, eu queria uma zona de... Aqui, Ananda Ai, meu Deus Aqui, deixa eu procurar Aqui O que a mamãe tá indo fazer? O que ela tá querendo? Ai, parece que eu vi Eu vi alguma coisa por aqui Ainda bem que eu tô cega Jogaram Jogou simbionte nos meus olhos Até que a mamãe não me viu Tô me escondendo muito bem aqui Ah, vou esperar aqui agora Ela deve estar indo pra sala de reuniões Com o chefe dela O V Deixa eu ver Óculos maneiro Eu vou entrar por aqui por telepatia Pronta Deixa eu parar Porque eu tô muito desanimada Tenho que animar, filha Deixa eu ver Cadê a Gwen? Ai, caramba Mamãe Oi, gatão Que bola grande Que isso? Ah, ela tá aqui Ela tá aqui Que bola grande Deixa eu subir em cima da bola Pronto Ela tá falando da bola de yoga, pessoal Bem que essa bola é grandona mesmo Pronto, Venom Você pode me peixar Fica quieto, cala a boca Porque eu gosto de estar no controle Só me beija Cala a boca Não é pra fazer barulho Eu sou dominadora Meu nome é Camila Ai, pronto Agora vem merda Ai, ai, meu mamãe Mãe Mãe Como que você veio até aqui No trabalho da mamãe Ai, meu Deus Você vai acordar pro seu pai Eu tenho que correr daqui Eu vi tudo, mamãe Ai, eu vou falar pro papi Eu vi tudo Eu vi tudo que você fez, mamãe Você beijou o Venom Ai Ai, droga, droga Vou ter que contar tudo pro papi Ele vai ficar muito triste com a mamãe Mesmo eles tendo terminado Ele vai ficar muito chateado Porque é o Venom É o arco inimigo do Homem-Aranha Eu não acredito Não acredito que ele jogou o simbioote dele, né, mamãe? E a mamãe deve ser ficado muito chateada Com tudo que aconteceu E ela foi tentar descontar E vai ter que acabar pegando o verão Pra chiquinha do papai Ai, papai, papai Ai, papai, papai Ai, galera Que situação complicada Pra família do Homem-Aranha Se eu fosse o Bebê-Aranha Eu não sei o que eu faria Eu acho que eu choraria muito E ficaria muito triste Depois falaria tudo pro meu pai Porque eu sou bem... X9 Tá, agora bora ver o que ele vai fazer Ai, papai, 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 papai Ai, papai, papai Ai, papai, papai Ai, filho O que você tá fazendo aqui? Filho, como que você me achou? Eu estava escondido secretamente Filho, papai A mamãe A mamãe Ela tava beijando o Venom Ah, o que, filho? Não, eu não acredito Que ela estava beijando o Venom Ai, eu sou corno Não, papai Vocês tinham terminado, lembra? Ah, filho Mas eu não gosto Eu tô igual Umas duas garotas Que eu encontrei na balada Uma podia ficar Mas daí quando a Alta ficou Ela ficou brava Ah, eu sou bravo Papai, mas pelo menos a mamãe Não tá namorando o Venom Em outro estado Quem que tá fazendo isso? Ah, é o meu amigo Do Rio de Janeiro Ei, bebê Então, vamos lá O que a gente vai fazer, bebê? Papai, a mamãe tá ali Atrás da pilastra Acho que ela tá chegando aqui, papai Ai, filho Não, eu não quero falar com ela Eu vou fechar minhas bocas Zip Mamãe? Ai, filho Você veio contar isso pro seu pai? Ai, amor Por que você tá fazendo isso? Eu odeio Eu odeio A família A família Brasileira Tchau Maldito espetistas Galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa bagunça Que a gente fez aqui hoje Foi uma doideira total Tamo junto Até a próxima E tchau